Papo de Camarim. Apoio cultural Banrisul. Um dos maiores nomes do teatro brasileiro. A gaúcha Maria de la Costa está de volta ao estado para receber uma homenagem da Câmara Municipal de Porto Alegre. E o Papo de Camarim dessa semana não poderia ser diferente. É com uma das divas do teatro. Nasceu em Flores da Cunha. Aos 14 anos foi descoberta como modelo na rua da praia de Porto Alegre. Aos 15, se case e vai morar em Portugal para estudar artes dramáticas. Eu comecei com o manequim, saí do Porto Alegre, fui para o Rio de Janeiro e fui trabalhar no Cassino Copacabana. O Cassino Copacabana era o cassino mais chique que tinha no Rio de Janeiro. Então eles escolheram cinco moças escolhidas para desfilar no show. E aí eu tinha um fã que era muito grande, que era o Fernando de Barro, que foi depois meu marido. E ele que me descobriu em Porto Alegre junto com o Justino Martins. Nós casamos e a Bibi me convidou para fazer uma pontinha na Moreninha do Esconde de Tonei, exatamente. Foi esculpida pelo Brecheré duas vezes, pintada pelo Di Cavalcante. O que isso representou naquele momento da tua vida? Bom dia, foi vários. O Guanabarino, foi o Flávio de Carvalho também. Em Portugal foram vários escultores. Então até hoje eu tenho meus fãs, entendo que me adoram e eu fico muito contente e muito feliz. Em 1948, ela inicia a construção do seu próprio teatro, junto com seu marido, Sandro Poloni. Em 1954, inaugura o Teatro Maria della Costa, com a peça O Canto da Cotovia. Naquela época foi a época de ouro, porque eram grandes estrelas guerreiras daquela época, mulheres empresárias. Então a gente construiu o nosso teatro, levamos cinco anos pagando o teatro. E quem assinou foi o Niemeyer com o Lúcio Costa, quer dizer, já era um cartão de visita. Aí entrou Getúlio Vargas, entrou o Brisola. Quando eu estava construindo o teatro, terminando de construir o teatro, faltavam as poltronas. E aí nós apelamos para um, para outro, e agora quem é? Bom, Getúlio Vargas, presidente da República, passamos um telegrama a ele e ele nos recebeu. Ele disse, o que a gaúcha quer? Eu disse, bom, a gaúcha está querendo umas poltronas do teatro. Ele disse, em troca, o que eu vou receber como cultura? Teatro infantil, teatro para os estudantes é um real, e teatro pelos bairros, não, teatro popular. Está certo, eu vou dar X. E todos os jornais publicaram essa frase que ele falou para mim e para o meu marido. Realmente, eu estou cansado, estou muito triste. Eu sinto que alguma coisa vai me acontecer. Essas foram as últimas palavras do Getúlio Vargas para mim e para o meu marido. O golpe militar, nós sofremos, Morgana, você não quer, 20 anos de sacrifício. Mas a gente lutou, foi para a rua, lutamos por uma democracia e hoje estamos aí. Então, só para encerrar agora, uma mensagem que tu deixaria para o jovem que está começando, ou estudar artes cênicas, estudar turismo, ou que está começando a sua vida? Olha, até trouxe um poema do Mário Quintana, A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá, será desse tempo que infelizmente não voltará mais. É uma diva mesmo, né? E está com 83 anos e nem parece, né? Bom, então é isso. Até semana que vem, gente. Obrigada, Newton. Obrigado.